Olá a todos, é com muito prazer que eu inicio o nosso podcast, esse é o primeiro episódio e o objetivo desse podcast é servir para discutir assuntos científicos, assuntos que sejam de interesse geral e eu tenho essa convicção de que as pessoas poderiam ser mais racionais, se elas, por exemplo, usassem um pouco de ciência, ciência entende-se razão, método científico e a sensação que eu tenho é que uma parte considerável das fake news, das notícias falsas, de tudo aquilo que você vê espalhado por aí, recentemente mesmo eu estava, não posso dizer que eu estava conversando, porque eu nem dei continuação a conversa no Twitter, a uma pessoa que queria usar um único vídeo de um único indígena para justificar uma fraude nas eleições e a gente vai pensar que o fato de ter um índio somente que é a favor do Bolsonaro não significa sinceramente que a eleição foi fraudada e mesmo que existisse vários índios, as pessoas erram na hora de votar, os próprios índios tiveram um caso de eu, que o índio se tornou errado, então assim, o que falta nas pessoas na minha opinião, a forma como eu vejo, é um mínimo de entendimento de como funciona a ciência, por exemplo, o fato de eu ter, como eu disse, o fato de eu ter somente um, eu ter um vídeo de um índio circulando no Twitter que defende o Bolsonaro não significa necessariamente que houve fraude, significa isso, tem pessoas para tudo e os índios podem ser manipulados também ou podem ter suas convicções um pouco mais, existem negros que é racista contra os negros, alguns são declarados, outros não percebem, existem mulheres que são machistas, então o ser humano é cheio de contradições, então assim, o fato de ter um índio que defende ou mais de um índio que defende o Bolsonaro significa necessariamente que houve fraude nas eleições, então assim, mas eu acho que também, muitas pessoas também, às vezes eu estou sendo um pouco gentil, mas acho que muitas pessoas fazem isso de propósito, é uma espécie de, como explicar, é maldade mesmo, então acho que não é necessariamente uma coisa que a gente vai, que a gente necessariamente pode dizer que tem a ver com ciência, mas assumindo aqui um grupo de pessoas específicas no qual você realmente possa dizer que essas pessoas têm alguma boa intenção, que é o caso do livro, até brinco que em torno de 10% dos leitores nacionalistas, são extremistas, e aqui é muita gente, 10% de mais ou menos 130 milhões, só se faça para ficar conta, 10% de 100 milhões, são 10 milhões de pessoas, então é muita gente, então explica bastante esses movimentos sempre lotados, porque é gente demais, já pensou o Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas, o que quer dizer que é gente demais, é muita gente, então imagina, não tem como todas as pessoas, mesmo que 50%, mesmo que todos os eleitorados do Bolsonaro fizessem protestos, ainda assim não seria democrático, porque a eleição foi ganha limpa, mas aqui eu queria falar um pouco sobre algo que eu tenho notado muito comum, né, nos eleitores geralmente do Bolsonaro, acho que no PT também acontece isso, né, isso é uma, você pode pensar que é um defeito humano, né, eles chamam isso de tendência cognitiva, o viés cognitivo, na verdade é uma forma como o cérebro humano achou para tomar decisões de forma rápida, né, então, ou seja, o mundo é complexo, tudo é complicado, né, é difícil de entender, então não faz sentido para o cérebro humano ficar o tempo inteiro pensando, então, basicamente o cérebro humano criou, né, algumas formas, né, alguns artifícios do pensamento, né, que seriam formas que o cérebro humano encontrou, né, são formas que o cérebro humano encontrou para pensar de forma rápida, né, são as tendências cognitivas, ou se viésse cognitivo. O problema é que isso tem o seu preço, né, o seu preço é de que, eu vou deixar para vocês também um artigo do outro blog, do nosso blog oficial, que o blog está começando, mas eu vou deixar um artigo do outro blog, de um outro projeto meu, lembrando que esse é um projeto que tem várias vertentes, tem um e-book, para publicar mais e-books, temos agora o podcast, temos o site oficial e temos um blog nosso, né, então assim, eu vou deixar para vocês na descrição do podcast informações, mas basicamente o site é ciência para não cientistas, né, ponto jovem pesquisador ponto com, ciência para não cientistas, ponto jovem pesquisador ponto com, então assim, esse processo de, caso vocês querem entrar em contato, né, caso vocês querem entrar em contato, é, caso vocês querem entrar em contato, é, Jorge Guerra Pires, jovem pesquisador ponto com, Jorge Guerra Pires, jovem pesquisador ponto com, é, então assim, é, a verdade é, a tendência de confirmação, na verdade, é um viés, um tipo mais comuns, né, se diz, também sofre isso, né, tanto que, é, pesquisa recente mostrou que o número de tendência de confirmação disparou no mundo científico, né, isso é um resultado basicamente, né, esse é o resultado basicamente do fato de que há uma pressão muito forte para publicar artigos científicos, o que acaba forçando, é, acaba forçando o pesquisador a, muitas vezes, é, soltar um resultado que é incipiente, então esse processo de confirmação é isso, é quando a pessoa, então, como o nome já fala, tendência de confirmação, é quando você já tem uma ideia pronta, você já tem uma ideia formada, e você vai, e você passa a buscar, é, informações para poder confirmar o que você já sabe, o que é totalmente anti-científico, né, porque, é, e, quando a ciência, a ciência, na verdade, ela tem como objetivo entender a realidade, não impor sobre a realidade nada, então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito, né, eu vou, vou ver se eu ganho para vocês, na descrição, alguns artigos que eu li, mas a corrupção é um caso mais muito interessante, né, porque a corrupção, na verdade, ela é uma coisa que, é, está em todos os países, né, não existe nenhum país que não tenha corrupção, não existe nenhum partido, não existe nenhuma pessoa que não seja corrupta em algum nível, a corrupção, ela tem dois pontos que eu não acho que não vou entrar em detalhes, uma, é, é, é a própria definição, né, do que é a corrupção, né, é, a definição do que é a corrupção, então, assim, é, dependente de como você define a corrupção, você pode dizer que uma coisa é corrupção, a outra não é, a definição mais legal que eu vi recentemente, foi que corrupção é o uso do, 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 do público para fins privados, né, que é o caso que o Bolsonaro fez várias vezes, né, usando o cargo público para fins privados, ou da família dele, então, é uma forma de corrupção, é, mas o ponto que eu queria trazer para atenção, eu vou deixar para vocês um artigo que eu li, que eu achei muito interessante, é porque somente a corrupção do, é, PT que gera raiva, né, grande parte da raiva do PT é devido à corrupção, e, e, há, e uma tese que eles parecem circular por aí, que a corrupção só existe no PT, aí você pode se perguntar, mas por que as pessoas somente veem a corrupção do PT, né, elas não veem a corrupção do Bolsonaro, é como se o Bolsonaro tivesse ligado uma carta branca, né, no sentido de que você pode ser corrupto, é, e eu não vou fazer, eu não ligo, acho que tem duas origens, uma origem é a definição de corrupção, eu acho que elas não tem uma definição de corrupção, que seja uma definição clara, né, definição é uma, é, acho que nem tem definição do que é uma, do que é corrupção. O segundo ponto tem a ver com a tendência de confirmação, na minha, na minha opinião, quando você fala que o Lula é ladrão, o Lula é corrupto, né, aqui eu vou entrar em mérito se é ou se não é, mas aqui eu vou fazer uma discussão talvez o mais racional possível, quando você fala que o Lula é ladrão, o Lula é corrupto e muito mais, é, a tendência de confirmação é quando você somente, né, você somente passa a enxergar, é, os escândalos de corrupção relacionados ao PT, relacionados ao Lula, né, é, daí pra frente, é, você passa a acreditar que somente o, o PT ladrão, somente o Lula ladrão e cria-se o ódio religioso do Lula, né, que é o cacho aqui, eu chamo isso da lista do extremismo, né, tem alguns pontos na lista do extremismo e um desses pontos é o ódio religioso do PT, esse ódio é tão religioso que as pessoas colocam, as pessoas colocam no poder uma pessoa, é, uma pessoa perigosa pra sociedade, destrutiva, é, uma pessoa com, com, com tendência autoritária, assim, um grupo, tendência, é, 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 no racismo, né, que é bastante perigoso, né, então, assim, é, e isso tem a ver com o que eu chamei de realidade paralela, né, eu, basicamente, temos, em uma das postagens do nosso blog, é, eu vou deixar pra você, vou jogar nisso pra vocês tudo na descrição, mas em uma das postagens do nosso blog, eu explico como a realidade paralela é funcionada, né, é, geralmente essa, é, a tendência de confirmação acho que ela também ajuda bastante, né, também cai nessa receita da realidade paralela, porque é bastante momento que você, porque, assim, na verdade, no vídeo que eu fiz, eu vou explicar uma só, vou deixar na, eu só ganho isso tudo pra vocês na descrição, no vídeo eu explico que, que a, a sociedade paralela, na verdade, elas são formadas, em parte, porque o modelo nosso de, enfim, hoje em dia as pessoas não buscam, as pessoas não, não buscam mais, enfim, as pessoas nunca buscaram, mas buscavam, na minha opinião, buscavam mais do que busca hoje, né, mas as pessoas, elas, pelo menos antes, elas tinham a informação, a TV aberta, a TV fechada, eram canais profissionais, canais que seguiam o código de ética, né, podia haver algum desvio aqui, algum desvio ali, mas em geral, ainda havia alguma regra no jogo. O ponto que, o novo modelo, né, de informação, que é o que chamam de informação alimentada, né, Information Pad, as pessoas, elas seguem agora, influencers, seguem canais de YouTube, por exemplo, que nenhum deles tem regulamentação, então, a pessoa em si já tá numa tendência de continuação, consciente ou não, né, porque o próprio objetivo dos canais, não sei se vocês têm, tem mídia social, né, mas eu tenho algumas, né, eu tenho observado alguns padrões, mas você não sobrevive online, né, pelo menos se você precisar de seguidores, se você tiver opinião diversa, né, eu tenho vários canais, várias contas, eu percebi que as contas que mais ganham seguidores é aquelas contas que são focadas, né, elas não podem, assim, eu percebi que quando você começa a postar alguma coisa que é diferente, você começa a perder seguidores, então, ou seja, é meio que um ciclo que se realimenta, né, você precisa falar a mesma coisa o tempo inteiro, é, pra poder ter seguidores, né, e os seguidores passam a ouvir somente a mesma coisa ao mesmo tempo, então, isso é um ciclo de realimentação. Então, como eu comento, é, eu comento no, eu comento no diagrama, você tem, é, geralmente, pá, usando essa, o que eu chamei, eu chamei de adinâmica, né, eu chamei de adinâmica da realidade paralela, que é, basicamente, você tem um foco, né, esse foco geralmente pode ser um partido, o Lula, o STF, é, você tem um amplificador, que aí já é a tendência de confirmação, consciente ou não, porque nesse caso, você só fala daquilo que é do interesse, né, do canal, do grupo, né, e a pessoa passa somente a ser alimentada com aquilo, ela vive uma bolha, né, ela não busca mais informações fora da bolha, porque é, uma excelente forma de você vencer a tendência de confirmação, é você ter acesso a informações paralelas, né, informações que você não concorda, informações que sejam diferentes daquela que você pensa. Eu notei até mesmo as pessoas que discutem comigo, né, como eu comecei a ter uma interesse enorme política, é, interesse enorme política, aí eu vejo algumas pessoas que eu conheço, né, amigos meus, próximos, é, quando eles, eles só reagem quando eu posto uma coisa específica do que eles pensam, né, por exemplo, é, eu notei que eu tenho postado muito sobre contra o Bolsonaro, né, eu sempre fui contra, desde 2018, né, e eu notei que uma vez uma pessoa que nunca interagiu comigo, uma pessoa próxima, né, que nunca interagiu comigo, ela somente interagiu uma vez que eu postei uma coisa que havia uma abertura pra, é, uma abertura pra falar da corrupção do PT, né, corrupção do Lula, eu nunca neguei a corrupção do Lula, mas, é, mas nessa postagem eu, 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 eu abri o espaço pra isso, então, uma pessoa que nunca, que eu conheço, né, que nunca interagiu comigo online, é, essa pessoa decidiu interagir no momento exato que eu dei espaço pra confirmar a corrupção do PT, ou seja, é uma pessoa estudada, né, é uma pessoa que tem, novamente, cientista também, que cai em tendência de confirmação, então, sim, e a pessoa passa nesse caso a viver num mundo basicamente paralelo, e o mais complicado é que todos nós somos suscetíveis à tendência de confirmação, eu mesmo, eu, eu mesmo, me pergunto o tempo inteiro, né, se eu tô cá em tendência de confirmação, por exemplo, recentemente eu tava lendo um artigo, né, que eu disse pra você, sobre a corrupção, é, por que que as pessoas somente, por que que as pessoas somente, é, se incomodam com o PT, corrupção do PT, e não se incomodam com a corrupção do Bolsonaro, eles insistem que o Bolsonaro é inocente, ou verbalizam, ou, por exemplo, é, passa essa ideia, né, eu sempre perguntei por quê, e o artigo, uma explicação que o artigo dá, né, é que tem a ver com uma espécie de ignorar mesmo, sabe, meio que ignorar mesmo a corrupção do Bolsonaro, né, e do PT ficou meio que o boi de piranha, e como esse artigo, ele bate, né, muito com o que eu já havia pensado, então, eu pensei comigo, será se eu tô em tendência de confirmação, será se eu tô, porque nesse caso ele tava confirmando aquilo que eu já pensava, mas eu acho que a diferença, né, a diferença é, porque é muito, eu acho que a questão da tendência de confirmação, ela é muito sutil, ela é sutil demais, e depois que eu comecei a estudar isso, eu fico tentando me perguntar se eu tô em tendência de confirmação, porque quando o cientista vai fazer pesquisa, o cientista, ele precisa confirmar alguma coisa, ele precisa confirmar, eu, por exemplo, gosto muito de fazer assim, quando eu vou fazer pesquisa, gosto de primeiro fazer pesquisa sem, sem referência, ou com referência, com poucas referências, né, depois eu vou buscando as referências para fazer a revisão da biografia, é, o motivo que eu faço isso é porque eu acho que se você ficar lindo demais, você perde a criatividade, você perde a originalidade, então, eu gosto de formar a minha opinião primeiro, né, formar a minha opinião primeiro, depois que eu formei a minha opinião, eu corro atrás de literaturas para confirmar aquilo que eu já trabalhei, você pode falar, eu sempre pergunto, seria isso temência de confirmação? Eu acredito que não, por quê? Porque nesse caso, eu tô aberto para opiniões contrárias, eu sempre cito opiniões contrárias, eu acho que a tendência de confirmação, ela é muito sutil, ela não tem como ter brinque, você não tem como, você não tem como falar que a tendência de confirmação sem levar, sem olhar o caso bem de perto, porque assim, virou moda, né, eu vejo muitas pessoas online, em Facebook, passaram a usar para a tendência de confirmação, então virou moda, e agora eles não estão usando isso para acusar o outro, né, por causa de uma discussão, ah, essa tendência de confirmação, eu comecei a pensar, assim, realmente tem como fazer essa acusação, eu cheguei à conclusão, depois de refletir um pouco, acho que não é tão simples assim, né, a tendência de confirmação, ela é como um crime, né, você precisa fazer o julgamento, né, e nesse caso, por exemplo, eu acho só a tendência de confirmação quando a pessoa repetidamente, né, ela repetidamente ignora os casos contrários, então a tendência de confirmação, da forma mais simples de você enxergar, ela é quando a pessoa tem uma opinião formada, por exemplo, o PT ladrão, o PT corrupto, ela passa a ignorar conscientemente ou inconscientemente tudo aquilo que é contra aquela visão, por exemplo, o fato de que o Lula nunca foi condenado, né, por exemplo, eu vejo várias pessoas que se acham maior do que o STF, né, se o Lula nunca foi condenado, né, eu acho que quem faz o julgamento é o STF, né, então daí as pessoas começam a achar todos os tipos de informações, né, pra confirmar o perigo disso, né, tem dois perigos nesse movimento, um perigo é que você passa a ignorar qualquer coisa que é contrário, no caso do Bolsonaro, né, o Bolsonaro, por exemplo, ele pode se dar ao luxo de ser corrupto porque o Lula é considerado corrupto, então, quando as pessoas caem em ter esse confinamento, elas vão passar a ignorar, vão passar a ignorar a corrupção do Bolsonaro e da sua turma e somente olhar a corrupção do Lula, o que gera uma espécie de até mesmo de perigoso porque o foco, né, você passa a dar uma carta branca pro Bolsonaro por causa do Lula, né, o segundo perigo disso é que você passa, a pessoa passa a ser julgada e condenada em uma instância que não existe, né, que a instância é popular, a população não é juiz, a população não é tribunal, isso já sabemos, quando a população vir é tribunal, isso chama lixamento, né, então, assim, eu posso discordar dos pontos de vista do STF ou de qualquer jurisdição, mas não é meu papel fazer julgamento, por exemplo, eu vejo, uma vez eu estava conversando com um amigo meu e um amigo meu pediu, um amigo meu pediu, ele é eleitor do Bolsonaro e pediu que eu lesse, né, que eu lesse o julgamento do Lula, que eu lesse os documentos, eu acho que não faz sentido eu ficar lendo documento, assim, eles são abertos por questão de transparência, mas não faz sentido pra mim ficar lendo documento jurídico, eu acho que isso é importante manter em mente e mesmo que eu cheguei à conclusão no final de que Lula é corrupto, isso não vai mudar nada, entendeu, porque assim, você vê que a tendência de confirmação é tão perigosa que ela faz a pessoa começar a vasculhar documentos jurídicos que, além da pessoa não ter competência pra ler aqueles documentos, a pessoa não tem nem a, mesmo que a pessoa ache uma inconsistência naquilo, a pessoa não tem nem o poder, né, o poder de poder fazer alguma coisa, então assim, isso tem a tendência de confirmação, que além dela condenar as pessoas, ela também faz com que as pessoas fiquem filtradas, né, e gera as bolhas, então você pode pensar que bolhas, realidades paralelas, fake news, tudo isso é, de alguma forma tá conectado a tendência de confirmação, então a tendência de confirmação pode fazer com que a tendência de confirmação é o catalisador, é o óleo dessa máquina de realidades paralelas, e o mais triste, pelo menos eu, né, eu, 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 mas é aquela história, né, nós conseguimos ver o cisco no olho do outro e nós conseguimos ver uma estaca no nosso olho, toda vez que eu converso com as pessoas, eu consigo ver as tendências de confirmação batendo, eu consigo enxergar a tendência de confirmação, é por isso também que eu tenho que me policiar e ficar atento a minha própria tendência de confirmação, porque quando a tendência de confirmação, ela, ela, ela bate, é, você, você passa a ter uma cegueira intelectual, né, uma cegueira intelectual é que, é, você passa a, a, a ignorar qualquer tipo de, de, qualquer tipo de ideia contrária, como eu falei, o perigo enorme, né, tem uma imagem que eu adoro, né, uma imagem que eu gosto muito, eu coloquei no nosso livro oficial, ela é do Twitter, no qual, é, uma pessoa grita pro outro, olha lá o Lula ladrão, olha o Lula ladrão, enquanto isso a pessoa mete a mão no bolso da pessoa, né, enquanto ela fala, bozo, mito, 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 bozo, mito, a pessoa grita, né, ah, ali o Lula ladrão, aí o cara fica caçando o Lula ladrão, enquanto o outro mete a mão no bolso dele, mas exatamente isso aconteceu, enquanto, é, tem um livro que chama Valsa Brasileira, né, que é um livro que eu não li o livro todo, mas eu aconselho o livro, né, eu não li o livro todo, mas o livro faz muita reflexão, né, sobre isso, e o Gerset Sousa também faz muita reflexão sobre isso, é, eu, por exemplo, né, as pessoas que têm me acompanhado nas redes sociais, né, pode pensar, ah, Jorge, você fala muito do Bolsonaro e sua turma, é, verdade, né, isso é a tendência de confirmação, talvez, mas eu, 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 eu me esforço pra não ser, por quê? Eu me esforço a olhar os dois lados, a diferença é que eu decidi focar, eu, eu sempre brinco, né, eu sou especialista em Bolsonaro e turma, né, os bolsominos e turma, eu sou especialista, por que eu sou especialista? Porque esse é o assunto que eu tenho estudado, né, não como um estudo, um estudo formal, não tô fazendo doutorado, não estrado, nada nisso, mas tenho estudado como pesquisa, né, por interesse é o assunto, talvez eu leonasse um livro, um livro sobre bolsonarismo, né, tudo que eu consegui fazer, eu estudo bolsonarismo desde, desde 2018, na primeira eleição, eu tenho lido, tenho visto várias fontes, né, mas o que realmente complica demais é que você não acha fontes intelectuais defendendo o bolsonarismo, né, teve até um livro que virou piada na Amazon, no qual a pessoa colocou duas páginas, assim, colocou três páginas em branco, e o livro é algo do tipo, né, por que você deve respeitar o Bolsonaro, né, isso foi lançado logo no início do governo Bolsonaro, o livro vendeu, deu uma polêmica, porque, assim, esse é o desespero, né, o desespero, e eu também tentei achar fontes, né, eu sigo muito o Jornal da Cultura, gosto muito desse fato, mas em todo o ambiente intelectual, as pessoas não conseguem defender o Bolsonaro, defender sim, defender com razão, né, razão sim, não razão seja do que está certo, razão seja do científico, geralmente serve um punhado de pessoas, né, que eles chamam de gados, né, os gados, em tendência de confirmação, em estado terminal de realidades paralelas, e casos desesperadores, né, então assim, é, é, isso não é discussão, né, quando você começa, quando você começa, eu lembro o meu orientador de doutorado, falava assim, ó, eu trabalho com modelos matemáticos, falava assim, você deve gostar do seu modelo matemático, você não pode amar esse modelo matemático, então, o perigo de amar um modelo matemático nessa, nessa, nessa forma de pensar, é que você vai começar a ignorar qualquer informação, qualquer publicação, qualquer dados primários que seja publicado, seja contra o seu próprio modelo, então, no caso do Bolsonaro, quando você começa a idolatrar ele como mito, 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 você passa a ignorar qualquer coisa, né, que seja contra ele, né, o caso do STF, né, o STF virou alvo dos bolsonaristas, né, recentemente teve o caso, né, de bolsonaristas assediando os ministros em Nova York, lá nos Estados Unidos, né, e não pense porque tá nos Estados Unidos a pessoa bem de vida, não, tem muitos nos Estados Unidos lavando prato, lavando chão e lamendo bota de americano, então, assim, teve o caso lá, ali, esse tipo de caso, claramente, a pessoa tá dentro de uma bolha, tendência de confirmação, realidade paralela, aonde que a pessoa arrisca ser presa, né, porque se você acedir a um ministro, que é o ministro do STF, é, esse pode, você pode sofrer muito, eu não sei como vai ser o caso, os casos serem julgados, mas é muito, parece-me um pouco, muito, muito mais perigoso, porque não é sediar qualquer pessoa, você tá sediando o ministro, né, ministro do STF, a Suprema Corte, então, assim, isso, na verdade, é um tipo até perigoso, que a pessoa tende a colocar risco a própria liberdade, né, a própria vida, em nome de uma causa que nem é dela, a causa do Bolsonaro e sua turma, né, eles usaram o Estado durante muito tempo pra fins públicos, né, fins privados, que é corrupção, né, agora com o, abrindo, eles estão abrindo as caixas pretas do Bolsonaro, descobriram que eles apagaram um punhado de dados, informações, né, informações públicas, né, eles apagaram, né, assim que o Bolsonaro perdeu, houve um apagão de dados no governo, né, ou seja, eles tentaram apagar tudo, né, foi matar esse computador, foi matar tudo, e inventaram uma desculpa de que foi ataque, né, eu tenho minhas dúvidas se foi ataque, não, mas um cara de um bolsonarista, levar aquele destaque foi ataque, porque ele dá uma tendência de confirmação de que o Bolsonaro é um excelente governador, então aí vira uma cegueira, né, a tendência de confirmação, ela tem essa consequência, uma das consequências da tendência de confirmação é a cegueira, né, cegueira intelectual, a pessoa não consegue mais ver, não consegue mais ver mais nada, né, a pessoa chega num estágio no qual a única coisa que ela enxerga é aquilo que ressoa a forma dela de pensar, então essa forma de pensar envolve, por exemplo, que o Lula é corrupto, por exemplo, eles têm uma matemática, que eu sempre achei curioso, né, matemática funciona assim, o Lula é ladrão, o PT é ladrão, então, consequentemente, né, eu chamo de caixa preta, porque eu não sei quem está nessa caixa preta, deve estar tendência de confirmação, realidade paralela, consequentemente, o Bolsonaro é honesto, né, olha só, repetir novamente, o Lula é ladrão, o PT é ladrão, consequentemente, o Bolsonaro é honesto, então, eu acho que tem bastante tendência de confirmação, muita realidade para essa caixa preta, né, porque é a única forma que você consegue fazer isso, né, eu sempre, uma analogia que eu gosto, na minha cabeça que eu faço, pensa da seguinte forma, você gostaria de estimar o tamanho de um poste, o poste está na sua frente, o poste existe, o poste está ali, né, o poste tem uma altura, você quer estimar a altura do poste, né, uma pessoa em tendência de confirmação, ela vai fazer com que o poste fique pequeno, o poste vira uma estaca, ao passo que uma outra pessoa que está em tendência de confirmação contrária, né, vai fazer com que o poste vire uma montanha, né, fica muito maior do que é, então, a tendência de confirmação funciona para os dois lados, ela funciona para minimizar aquilo que eu, aquilo que eu, aquilo que eu, para maximizar aquilo que eu acredito e minimizar aquilo que eu não acredito, então, é por isso que é perigoso, né, e, normalmente, esses são, esses são o que os pesquisadores chamam de tendência de confirmação, tendência de cognitivo, viés cognitivo, é, que são atalhos cognitivos, né, o mundo é muito complicado, o mundo é muito complexo, então, ou seja, o cérebro humano precisou, né, o cérebro humano precisou se adaptar de alguma forma, o cérebro humano precisou, é, é, lidar com essa complexidade do mundo, né, por exemplo, no mundo, no xadrez, as pessoas usam muito padrões, né, padrões jogadas, aberturas, porque o xadrez não é tão complicado quanto o mundo é um jogo combinatório, mas é complicado o suficiente para que o cérebro humano não consiga ver todas as jogadas, aberturas, então, nesse caso específico, é, nesse caso específico, as pessoas têm abertura, né, quando você vai estudar xadrez, quando você vai estudar xadrez sério, a maior parte do estudo em xadrez é feito usando padrões, você aprende quais são os padrões, no caso específico do, 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 da tendência de confirmação, viés cognitivos, eles na verdade são, né, eles na verdade são exatamente isso, eles são uma forma com que o cérebro achou, né, eles são uma forma com que o cérebro achou, pra resolver questões complexas, em vez de a gente encarar o mundo como ele é, né, o mundo tão complexo quanto ele é, o cérebro humano achou uma forma de achar aí, de encarar essa complexidade usando atalhos, né, que são o viés cognitivo, tendência de confirmação, então, pessoal, é, então é isso, eu, 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 eu acho esse tópico muito interessante, né, eu acho que, é, outro tópico que eu ia trazer pra vocês também é a diferença entre opinião e fatos, né, eles confundem muita opinião com fatos, assim, olhando de fora, né, o que eu escrevi o nosso livro é por causa disso, porque olhando de fora eu fico até assustado, aí eu comecei a pensar, como que eu posso contribuir pra, talvez, né, às vezes tem muitas pessoas que são bem intencionadas, né, tem muitas pessoas que se você der um livro pra ler, ela lê o livro, né, só que não são todos, né, então a minha pergunta foi, como que eu, né, como que eu posso contribuir pra essas pessoas que realmente querem sair dessas bolhas, que eles querem aprender, como que muitas vezes não é maldade, né, as pessoas realmente não tem informação, como eu passei uma parte do meu tempo estudando, fiz doutorado, mestrado, sempre gostei de ciência, é, eu me perguntei, como que eu posso, talvez, transformar parte do que eu sei em alguma coisa que seja fácil de entender, eu não sei se eu consegui, se eu consegui, se eu consegui, é, atingir o alvo, não sei se eu consegui atingir o alvo, mas o objetivo é que o livro seja lido por qualquer pessoa, como eu comento na descrição, talvez uma falha minha, que eu usei o bolsonarismo como exemplo de irracionalidade, né, eu reconheço que eu vou ofender muito o bolsonarismo, vou ofender muitas pessoas que são leitores do Bolsonaro, mas eu acho que esse ofendimento não será generalizado, porque eu acho que grande parte do eleitor do Bolsonaro, pelo menos os extremistas, não são todos os eleitores, são 10% dos extremistas, então sim, é, então é isso, pessoal, eu, eu peço, gentilmente, se você gostar do trabalho, que você considera comprar os nossos livros, ou acompanha em blogs, se você vai fazer doação, é, o Pix, é, o Pix é, o Pix para doações, coisa e tal, é, 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 jorcheguerrapires, arroba, joventesteador.com, jorcheguerrapires, arroba, joventesteador.com, que é o mesmo e-mail que a gente deu para o contato, é o mesmo e-mail do Pix, né, é, eu não sei, eu estou trabalhando ainda nesse projeto, sim, esse para não-cientistas, e o podcast é mais uma, é a adição mais recente para o nosso projeto, então, abração a todos e, é, bons estudos, como sempre, eu estou à disposição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri